Música Bem-vindos ao Machuca do Braspecial No programa de hoje vamos falar sobre o Demolidor do Chip Sadarsky, o quinto volume que tem as edições 21 a 25 mais o anual que foi lançado em 2020 na verdade essas edições estão entre novembro de 2019, setembro de 2020 e fevereiro de 2021 viajei completamente, mas a edição do anual é de dezembro de 2020 aqui está entre parênteses 2019 porque o volume começou em 2019 e isso causa uma confusão pelo menos causou uma confusão em mim mas o que eu quero falar sobre esse encadernado do Demolidor bem, já faz um tempo que eu comentei no encadernado anterior e o Demolidor, todas as vezes que eu falo eu fico rasgando seda porque pra mim ele está numa ótima fase há muito tempo e essa do Chip Sadarsky, ela é muito boa também basicamente a gente começa com o Demolidor matando sem querer uma pessoa, um bandido no meio no meio de uma das ações dele e ele começa a carregar esse peso da culpa de ter matado alguém ele é um herói, ele bate em um monte de gente, quebra o osso, mas teoricamente não mata ou pelo menos ele acredita que não aconteça isso e junto com isso a gente tem o Wilson Fiske como prefeito de Nova York dominando tudo liberando e as vezes não liberando os vigilantes criando um certo atrito entre esses super heróis mais das ruas e esse é mais ou menos o cenário a edição passada, que vai terminar, que a gente tem da 21 a 25 então até a edição número 20 a gente tem um grande clímax que destoa um pouco do que vinha sendo desenvolvido antes e destoa também do que vem depois é um hiato de uns quatro números na verdade esses quatro, cinco números, esse arco ele é um crescente que a gente tem das edições anteriores mas de uma forma muito mais super heróica do que a gente tinha antes e basicamente o que eu estou enrolando tudo pra falar é que de vários desenvolvimentos, várias tramas mais pé no chão, que vai envolver inclusive dois irmãos mega bilionários que são mais poderosos até que o Wilson Fiske, fazem o Wilson Fiske comer na mão deles, porque eles têm muita grana e vai fazer referência e fazer uma crítica inclusive a esses vilões que a gente tem aos montes nos quadrinhos, mas quem está por trás disso tudo enquanto o rei do crime fica brincando pra ver se ele é o grande chefe da cidade quem realmente domina tudo não vai ser ele é outra pessoa muito mais rica essa é a metáfora que quer tentar trazer com esses dois irmãos os irmãos gêmeos Strongwind e bem, nesse final eles estão querendo dominar a cozinha do inferno pra gentrificar completamente o local comprar toda a cozinha do inferno expulsar as pessoas que moram nela e ganhar muito dinheiro vendendo pra um... a gourmetização da cozinha e tem uma guerra enorme pra diminuir o preço da cozinha do inferno, daquelas casas esses irmãos eles contratam vários vilões vilões perrapados influenciam inclusive numa guerra de gangues que está ocorrendo na cidade e aí tem a guerra declarada completamente e o Wilson Fiske ele vai lutar do lado do Matt Murdock e de outros personagens tem até Merritt Floyd lá pra tentar evitar que a cozinha do inferno seja completamente destruída bem, a história vai começar bem nesse ponto a guerra já terminou os vilões estão sendo levados para as prisões determinadas prisões e o Demolidor ele se rende porque bem, ele foi acusado de ter assassinado uma pessoa ele realmente matou uma pessoa que estava no meio dessa... de uma das brigas que ele teve lembrando que antes até ele quase morreu num atropelado e tal e então teve um arco dele tentando sobreviver a esse atropelamento por isso que ele perdeu um pouco da noção e acabou resultando na morte de uma pessoa e aqui ele finalmente se entrega pra polícia o arco que chama Verdade e Consequência ele vai tomar grande parte da revista e vai acompanhar justamente o Demolidor ele organizando a cozinha do inferno pra que ela sobreviva mesmo com o Demolidor sendo preso ele vai conversar com o Homem-Aranha tentar se aliar ao Homem-Aranha eles conversam durante um bom tempo numa troca de questões de problemas que eles passaram que ambos passam inclusive o Homem-Aranha fala que matou uma pessoa sem querer uma vez e que ele se culpa muito por isso mas nunca nunca foi se enfrentar a justiça ele se encontra o Matt se encontra com o Homem-de-Ferro pedindo pro Homem-de-Ferro comprar a cozinha do inferno e praticamente alugar preços módicos pras pessoas que já vivem nelas justamente pra tentar manter a cozinha do inferno e que os gêmeos não comprem já que ele vai ser preso tem várias várias interações até um embate mais pessoal do Matt Murdock com ou do Demolidor com o Wilson Fiske que bem o Wilson Fiske continua sendo prefeito de Nova York ele tem esse poder muito grande e pra os ele não pode ser rei do crime e pra ele não ser rei do crime ele tá denotando esse poder pra outra pessoa e nesse momento nessa edição que eu tô mostrando aqui eles tem um confronto onde o Demolidor ele coloca ó meu é bom que não aconteça nada com a cozinha do inferno senão eu vou vir aqui e vou destruir vocês não importa onde eu estiver mesmo de dentro da prisão eu posso fazer isso é uma conversa bem interessante que vai preparando o terreno pra prisão do Demolidor enquanto o Fogg e uma outra ex-namorada do Matt que também é advogada tentam criar situações pra que ele não seja preso pelo menos que diminua a pena dele e esse lance super heróico ético ao mesmo tempo que existe esse embate do do ser humano Matt Murdock e da responsabilidade dele pro local onde ele vive é uma construção bem bacana que vai ser vai ser posto ao longo de todo o encadernado a última edição inclusive ele é preso spoiler ele é preso e ele tem uma longa discussão com a Electra que vai fazer vai fazer o papel do Demolidor enquanto o Demolidor está preso não sei quanto tempo que ele vai ficar na prisão como serão os próximos arcos e esse é um uma forma um tipo de trabalho que eu sempre fico meio com o pé atrás é uma situação bastante complexa inclusive existe uma coisa completamente bizarra talvez o que seria o Ministério Público ele conseguiu manter a identidade secreta do Matt Murdock ou a identidade secreta do Demolidor de acordo com vários embates jurídicos existe existe a legislação pelo menos em Nova York onde o super herói ele prova que ele é um herói bem as pessoas provam que ele realmente faz o bem ele pode manter a sua identidade secreta para proteger todas as pessoas que estão em volta dele isso é por legislação isso foi conquistado por legislação o Demolidor ele mantém esses direitos a sua identidade mesmo sendo preso então é meio bizarro ele vestindo a máscara mesmo dentro da prisão não se tira as digitais dele quando ele vai preso isso gera até um atrito no meio jurídico e também com outras pessoas comuns mas isso é bizarro mas é bem trabalhado eu acho que o Chip Zdarsky conseguiu trazer esses conflitos de uma forma bastante incrível por mais incrível que pareça eu achei bem legal gostei gostei bastante outra coisa que a gente tem aqui e isso vai ser inserido no anual é que o Matt Murdock lá nos anos 60 ainda ele criou uma identidade secreta uma outra identidade um irmão gêmeo mas malandro não seria malvado um irmão gêmeo malandro que não é cego e tal mas que na verdade era o próprio Matt Murdock que tinha essa dupla tripla identidade no entanto nessa fase do Chip Zdarsky não lembro se foi nessa ou na anterior mas acho que foi no próprio Chip Zdarsky que está meio nebuloso essa identidade do irmão gêmeo do Matt Murdock ela passou a existir corporeamente existe um irmão gêmeo do Matt Murdock esse irmão que é o Mike ele sabe que ele não existe inicialmente ele não existe ele tem lacunas de memória que não consegue preencher e aí para preencher isso a partir do momento que ele está existindo embora não exista passado do personagem ele se alia ao capuz consegue roubar uma das pedras nornes que o capuz ele tem escondido manipula a realidade para que o Mike Murdock que ele mesmo exista desde sempre então a revista do anual ela vai mostrar como o Mike Murdock sempre existiu nesse mundo com o pacto que ele fez ele sempre existiu nesse mundo mesmo ele nunca existindo e aí a gente tem pelo menos os primeiros anos antes do Demolidor existir o Matt Murdock quando estava ainda na faculdade o Mike Murdock ele tem as suas próprias aventuras por assim dizer é outra questão bizarra de criação de personagem a modo enfiar a goela abaixo mas que por ser o Chip Zadarsky eu estou dando um braço a torcer e eu acredito que seja bem interessante bem tem alguns desenhistas que trabalham nessas histórias o Mark Quequeto na maior delas na 21, 23, 25 o Manuel Garcia na anual na anual também o Chris Monaghan na parte flashback e o Francesco Mobley na edição número 22 são todas artes que conversam bastante eu acho que elas são eu gosto da resolução gráfica de cada uma das edições elas não distoram uma da outra embora dê para perceber a diferença entre os autores o Mark Quequeto que eu sempre tenho problemas com ele principalmente na época que ele desenhava Homem-Aranha aqui ou já faz um tempo ele está cada vez mais o traço está cada vez melhor eu estou gostando cada vez mais do traço desse desenhista e aqui está muito bom mesmo vem aqui um pouco mais da relação Wilson Fisk e Meryl Tifoide e do próprio Demolidor com Homem-Aranha e enfim esse que eu queria falar sobre o Demolidor volume 5 gostei bastante e eu quero que vocês comentem vocês estão lendo ou não estão lendo gostam dos adars que não gostam dele a gente conversa nos comentários enquanto isso compartilha o vídeo qualquer compartilhamento ajuda bastante para chegar em outras pessoas mas me sigam no Instagram arroba pressogar onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas também ouçam o podcast Fortaleza Quântica onde eu, o Rafael que é principalmente eu e o Rafael e várias outras pessoas amigos ou pessoas que eu estou me tornando amigo com essa proximidade com esses programas a gente fala sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas já entrevistamos vários editores quadrinistas e são programas bem divertidos de gravar e que são várias recomendações então qualquer um deles dá para escutar a qualquer momento eles são bastante atemporais de certa forma e Spotify Anchorage procura aí neles vocês vão encontrar o Fortaleza Quântica além disso tem a Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal o Demolidor ele tem no link da Amazon inclusive o Demolidor eu tinha comprado numa pré-venda pela Panini e fiquei esperando chegou agora mas eu tinha pagado 10% e ao mesmo tempo que tinha essa promoção esse quadrinho estava chegando para mim nessa última semana esse Demolidor estava na Amazon com 20% de desconto então de 31,90 eu sei que ele estava por 20 reais 20 e pouquinho e que inveja que eu tive porque eu não podia cancelar a compra até porque a revista já tinha sido enviada e cancelar a compra na loja da Panini é muito ruim e enfim compre ele pela Amazon comprando pelo link aqui embaixo vocês vão ajudar muito o canal do Presto a trazer sempre revistas novas e é isso eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos